Salve amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1. Eu estou abrindo aqui pela primeira vez o jogo Refactor 2. Primeiro que, na primeira vez que eu comprei ele ali, baixei, não consegui acessar ali os conteúdos. Mas dessa vez, parece que depois de ter feito o cadastro aqui, liberaram algumas informações aqui para eu entrar em uma pista e testar a física desse jogo. Vou colocar aqui no drive. Graficamente assim, não achei nenhum absurdo. O jogo segue a mesma linha do Refactor 1. O pessoal do Refactor me contrariar e dizer, não, melhorou absurdamente. Realmente o Refactor 1 tinha uns modos sensacionais. Eu peguei um carro de fórmula aqui. Vou tentar ver o que acontece com esse carro aqui. Eu só não entendi que minha janela está pequena, mas depois eu vou tentar entender mais tarde as configurações. Eu só liguei o jogo e dei pronto na primeira coisa que me apareceu ali. E agora eu estou entrando aqui com o fórmula. É, meu volante não está pegando. Meu volante não está sincronizado com ele. Deixa eu ver aqui, o G29 está ok. Pausa o jogo. Calibração dos controles. O som do jogo é sinistro, hein? Agora sim meu volante pegou. É, mas o meu volante está tendo que virar bastante. Não está exatamente com grau para a fórmula, não. Realmente graficamente o jogo não é nada demais. É um jogo que tem bastante serrilhado, ao meu ver, aqui. Agora vamos ver a física com relação ao volante. O som é meio sinistrão. Eu estou achando o volante muito leve e sem força de feedback, por enquanto. Talvez eu tenha que fazer algum ajuste de grau nele, porque ele não está configurado corretamente. É meio exagerado a física do som, né? Quando pega fora da pista. É, cantadinha de pneu. É, eu estou sem força de feedback. Ainda não entendi por que ele não sincronizou aqui. O volante é demasiadamente leve. Eu nem conheço essa pista. É, eu estou sem efeito de Z, mas deixa eu ver se eu consigo voltar para os boxes. Acho que ele já volta automático. Eu vou deixar o som bem baixo aqui. Eu deixei inicialmente o som do jogo baixo, porque ele é bem exagerado. Agora eu vou conferir aqui algumas informações do jogo. E que eu posso mexer aqui na parte gráfica. Tá aqui veículos. Você pode aumentar a quantidade de veículos visíveis. Tá ok. Live Display, aqui essas configurações de HUD. Eu vou tentar identificar onde que eu consigo configurar aqui a calibração do G29. É esse volante mesmo. Selecionado correto. Não tem nada zerado. Nada de zona morte. Sensibilidade está 100%. Talvez eu precise aumentar essa sensibilidade aqui. Deixar aqui no 300, 200. Vamos ver como é que fica. Sensibilidade de Breck. Ainda não consegui identificar aqui da calibração dele. Se eu tenho algo que eu possa mexer. Realmente o Feedback não está funcionando. De novo aqui. É, agora o volante está virando mais. Mas não o suficiente. Que eu precisasse. O volante está virando mais. Mas ainda não estou tendo... As informações. Agora sim. Agora eu estou tendo sim. Agora está sim dando a força de... Desligar o limitador. Está no L2 aqui à direita. Eu não conheço nada da pista. E acho que eu nem tenho o mapa dela aqui por enquanto. Ele está com o câmbio automático. Agora que eu vi. Ah, eu não estou com freio corretamente também. Olha o som do jogo. É muito massa realmente. A força de feedback você sente bastante. A turbulência quando faz a curva. Ela muda realmente. Quando a alfama aumenta a força G. Só não estou sentindo realmente a sensação de zebra. Uma chinquene aqui. Pegar um mapinha para poder ver esse circuito. Sei que tem algumas pistas já disponíveis de entrada no jogo. É um jogo bem simples, galera. Não é um... Assim, a física do jogo é interessante. O som é massa demais. Deixa eu deixar esse Fórmula passar aqui. Uma espécie de Fórmula... Ai! Fórmula 3. Uma espécie de Fórmula 3. Interessante quando o carro pega A parte de fora da pista Você sente o carro distracional Embora esse carro seja bem pregado Um Fórmula Acho que tira o Fórmula 3 Super Fórmula Fórmula 3 não, o Super Fórmula É F4 Acho que eu tenho que realmente mexer Com os comandos Somente do HUD Vou voltar Aqui Ele tem um Lifetime Mostrando os pilotos Mostrando o controle, parte de setup Ele vai assistir nos capiroto Aqui sou eu Passando reto É, graficamente ainda eu vejo um serrilhado assim no jogo Graficamente o jogo não Nada interessante não Ah, eu fechei Isso aí, que legal Bom, essa é a pista aqui, Tobão Raceway Park Talvez teria que fazer alguma configuração aqui Do HUD Deixa eu ver aqui A vertical sincronismo Gameplay Aqui, assistência de direção Break Auto Shift Não Não Não, tudo off A penetração está no médio Vou deixar no alto Aqui No off Aqui está no ambiente bloqueio Ainda tem um ABS No carro Aqui Aqui as informações Para você configurar Durante o paddock E corrida Eu só não consegui Colocar ele Em Em janela máxima Aqui Aqui está na janela Aqui Fullscreen Pronto Agora Agora Acho que vai ficar interessante Tela cheia aqui Vamos de novo Para a pista Já logo de cara Ele tem algumas pistas Mesmo aí Alguns carrinhos Para você brincar Mas o conteúdo pago Ele é bem caro Só que é um jogo Que Pelo que os Usuários aqui Me pediram Para eu pegar O Marquinhos Um abraço para ele Marquinhos Ou até mesmo O Maurício Alcântara Vários pilotos ali Que estão no grupo Do iRace Do Aceito Corsa Competizione Deram algumas dicas E falaram que O jogo é muito bom Na parte física E comportamento do volante Já deu uma pancada aqui Agora eu que estou colocando Mesmo Ah, eu não vi a parte do mapa Volta lá de novo E se eu acho Esse mapa aqui Pelo menos o mapa Para eu saber a pista Como é que vai ser Essa curva a cada aqui Watch, live time Sessão de controles Não Estão nas configurações Mesmo Multiplicador de dano Eu tenho impressão que não tem Mapinha Mas deve ter Controles Burrão querendo fuçar Unidade de veículos Unidade de veículos Live display Mensagem default Formativa Kmph Porcentagem de bateria Unidade métrica Anagem debilitado Redselection Info view Cockpit Nose Bico Bico Ah, tem três Uma, duas Ah, tem TV Cockpit Também Espelhado Estabilização horizontal Deve fazer curva Estou tentando identificar aqui O mapinha Não é na Gameplay Será? Play Network Ou devo ter que corrigir Alguma coisa no jogo Instalar alguma coisa no jogo Para ter o Bendito do mapa Muito difícil Porque a pista Realmente eu não tenho A mínimo conhecimento dela Teria que ver alguém Andando ali Vamos apertando Os botões aqui Aqui olhar para a direita Olhar para a esquerda Aqui você tem As informações Parciais Bem simples A parte de pneus Limitador de pitch É, nos botões X Que não tem nada Realmente eu não tenho As informações de mapa Mesmo do jogo Não sei exatamente Onde que eu posso Mexer Não Espelhinho A câmera até que é legal Para você ter espelho Aqui Espelho levantado Do carro É uma pista boa Viu? Ela tem Bastante alternância Aqui Variante De média velocidade Uma pista alemã Que eu não lembro Agora eu consegui lembrar O nome Leben Ah, eu não lembro O nome da pista Uma pista alemã Que é muito boa também Só que essa tem mais Sobe e desce Se não é plana O jogo é bem suave Nessa parte de feedback Aqui Mesmo no G29 É interessante O dele é você Não ter a pista Aqui na mão Para enxergar Atração Salva o carro Legal Aumentar um pouquinho O som do jogo Eu não consegui Deixar a tela cheia Viu? Não sei por que motivo O jogo não ficou Eu não sei se tem Que confirmar Alguma coisa Parece que eu estou jogando Do Kinooke Paguei a misquitinha E o carro Não dá reto Tem botão de embreagem Aqui Aí Aí O carro pulando Nosso freio É muito responsivo Ui Está sem o dano Essa miração É sem o mapinha Fica difícil Saber qual é Que anda Essa pista Aqui Olha a linha dinâmica Pontos da pista Que você não enxerga Mesmo Difícil Dá para saber O ângulo da curva Volta lá Vamos ver Se eu acho Essa bendita Essa parte De câmera Mas Não achei Rodadinha É É Poderia também Se ela não tem a câmera Acompanhar Como é Que o sujeito Faz a volta Não sei se o meu jogo está no ápice do gráfico Mas eu achei o gráfico Muito Muito Simples Eu estou jogando PS3 Aqui Carrinho é ótimo Vai ficar tudo Para embaixo Onde ele sabe Traçado E é isso galera Espero que tenham gostado Pelo menos Só para dar uma olhadinha Aqui No Infector 2 É um jogo muito popular Para você jogar online Tem que achar as partidas Ali Tem alguns eventos Comprar as DLCs E também Instalação de mods Tem alguns campeonatos Ali que tem instalação de mods Também Aí Pelo menos ligas Fazem isso Descubri ali mods Skin Para o carro Usar Com um servidor dedicado Tem que você criar Sua salinha Ali E Para conseguir Estabilidade No jogo Possivelmente Você precisa Assinar Aí um servidorzinho Ou ter um servidor Dedicado Para juntar com os amiguinhos Para andar É um jogo Para você poder curtir Uma diversidade de carros Pistas Variedade de pizza Muito grande Conteúdo do jogo Não é pequeno Mas o gratuito É exatamente Para você dar uma experimentada Ali O jogo ficou disponível Na casa de 22 reais Eu acho Na Steam E deve ter outra promoção Até o final do ano De novo nele Aí depois Você adquire outros pacotes Que às vezes Custam na casa de 300 400 reais Outras vezes É só uns carros Você consegue Na casa de Acho que 60 reais Tem pistas Nesse valor também Pistas na casa de 40 50 60 reais Aí os circuitos Com suas variações De traçado Valeu galera Espero que tenha gostado Pelo menos desses testes Que a gente fez Só para experimentar Depois eu vou pegar Mais dicas Com o pessoal Para quando Eu posso explorar Um pouquinho mais Do jogo E da física dele Valeu Tchau